Curtina rolou, indicado pra ter? Você pode colocar na sua varanda gourmet, na sua sacada e alguns ambientes da sua casa ou apartamento. Direto da fábrica, você vai pagar R$ 129,90 ao metro quadrado. Essa é a Riviera Decorações pra você aproveitar agora. Começa o ano com tudo novo na sua casa. Tem tapetes, tem também vinílico. O piso vinílico é de 3 milímetros, o melhor preço de São Paulo colocado em 8 pagamentos. R$ 149,90 ao metro quadrado. Aonde fica o showroom? Rua Antônio de Barras, 420, ou você pode acessar o telefone 5555-9988. Riviera Decorações.